Olá, começa agora mais uma edição do Alesque em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. O ex-prefeito de Chapecó, José Caramori, foi empossado hoje como deputado estadual. É a primeira vez que ele exercerá o cargo na Assembleia Legislativa, onde ficará por um período de 30 dias, em virtude da licença do deputado Napoleão Bernardes. Nas eleições do ano passado, Caramori recebeu 24.394 votos, ficando como o primeiro suplente do partido PSD. Formado em administração e empresário do ramo de seguros, ele já foi também vereador e presidente do Badesc. Como deputado, deverá focar as ações na defesa das faltas da região oeste e na agricultura. Com a bancada do oeste, a intenção é atacar as prioridades da nossa região, que são problemas históricos e que, por mais esforço que se venha fazendo, os avanços ainda não estão a contento da nossa população. A Comissão de Segurança Pública do Parlamento realizou hoje um debate sobre o IPREV, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, e sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. O evento contou com as presenças do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Fabiano de Souza, e do presidente do IPREV, Vânio Boeing. O representante do IPREV falou sobre o pacote de medidas previstas pelo governo do Estado. Nós estamos preparando, juntamente com o Executivo, um conjunto de medidas que devem dar entrada aqui na Assembleia no mês de outubro, que trata basicamente do regime de capitalização para servidores novos, a criação do SC Seguro, que é para cuidar dos aposentados e pensionistas atuais, e também regulamentação do sistema de proteção para militares e bombeiros. Então, são três conjuntos de medidas que vão colocar a previdência do Estado num novo caminho. Hoje a gente pôde saber um pouco mais dos números, do impacto da proposta do governo, das possibilidades, da viabilidade, daquilo que se pleiteia entre os militares da reserva principalmente. Lógico que essa conversa não acaba aqui, nós vamos ampliá-las, nós vamos conversar mais sobre isso, nós vamos pleitear o que é de interesse também da própria classe, mas ficou aqui estabelecido algumas questões numéricas, existe um déficit, existe um investimento a ser feito, tudo que é dado precisa de dinheiro e isso a gente precisa fazer política, a gente precisa conversar, angariar e sensibilizar o governo do Estado para que a gente possa conquistar e avançar nesses benefícios que precisam ser dados aos militares, sobretudo os da reserva. Uma comitiva com deputados catarinenses viajou para a Itália com o objetivo de ampliar conversas comerciais, culturais e institucionais entre Santa Catarina e o país europeu. Várias reuniões já foram realizadas e hoje estava prevista a assinatura de um termo de cooperação entre a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e o Conselho Regional da Calábia. O presidente do parlamento, o deputado Mauro de Nadal, é um dos integrantes da comitiva e destacou a importância da viagem. Ontem estivemos no Ministério das Relações Internacionais, conversa com o vice-ministro, muito importante, abrindo a possibilidade do consulado em Santa Catarina. Hoje pela manhã estivemos na embaixada, fomos recebidos pelo embaixador aqui em Roma, tratamos de assuntos importantes, abrimos as páginas de Santa Catarina para investimentos e para estreitarmos estas relações. Estivemos também na Câmara de Comércio, tratando especificamente de temas envolvendo comércio e indústria de Santa Catarina e na parte da tarde estivemos na Universidade, em Roma, na Universidade, falando justamente deste intercâmbio de informações e também destes processos que já estão em andamento, muitos deles já consolidados, que são termos de cooperações feitas com a Universidade e Universidades de Santa Catarina. O projeto Caravana de Inclusão das Mulheres na Política, desenvolvido pela Escola do Legislativo do Parlamento catarinense, será um dos cases apresentados na sexta edição da Semana de Avaliação em Escolas de Governo. Neste ano, o evento acontece nos dias 14 e 15 de setembro, na sede da Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça. O projeto, que busca ampliar a participação das mulheres nos espaços de decisão e poder, será apresentado pela diretora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler. A motivação maior para este encontro é o compartilhamento de experiências, a busca de projetos de cooperação técnica. Então, mostrar um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui e que precisa ser melhorado, que precisa ser aperfeiçoado e tentar encontrar em outros estados e em outros países projetos exitosos, exemplos exitosos, para que a gente possa aplicar aqui e melhorar o nosso, sem dúvida nenhuma é uma coisa que vai ser muito importante para nós. Uma comitiva do município de Timbó, localizado no Vale do Itajaí, esteve nesta terça-feira na Assembleia Legislativa para divulgar a 31ª edição da Festa do Imigrante. O evento comemora o aniversário de colonização da cidade, que completa 154 anos. O prefeito de Timbó veio ao Parlamento catarinense, acompanhado da realeza da festa. No passado, nós tivemos mais de 150 mil pessoas durante nove dias de festa. Este ano, nós temos um dia a mais, são dez dias. A estrutura física também, ela cresceu, né? Temos dentro da programação da festa a tarde dos clubes de cacetiro, a tarde dos idosos, a tarde das crianças, né? Então, uma programação musical muito diversificada e uma estrutura bastante grandiosa. Estamos aqui para convidar a todos para aproveitarem a nossa festa, que inicia a final do mês, dia 29 de setembro, a 1º de outubro, e de 6 a 12 de outubro. Acontece lá no pavilhão de eventos em Ripal, na cidade de Timbó. Uma festa que resgata as tradições dos nossos antepassados ítalo-germânicos. Essa é a Festa do Imigrante. Venham com a gente comemorar esses dez dias de festa, o aniversário da nossa cidade, 154 anos da nossa Pérola do Vale. São mais de 70 atrações musicais, 92 pratos típicos e 39 tipos de shopping. Vem curtir com toda a sua família! O Alesk Endira fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!